e aí pessoal se vim aqui onde vou ensinar a baixar instalar clone hero clone hero é tipo um guitar hero só que mais leve mais fácil ele é tudo de bom e é super fácil só seguir os passos que eu vou ensinar aqui é mais fácil primeiro vou deixar um link no canal do youtube é para esse canal aqui que é o canal oficial do criador do clore hero ele põe todas as atualizações que saem aqui vou deixar do canal dele caso você também queira vou deixar o canal do discord deles que eles também eles colocam as atualizações aqui sai aqui primeiro então eu acho melhor e eu vou mostrar como é que baixo primeiro a gente vai no último vídeo que tiver esse aqui é versão 1.19 eu vou baixar pelo mega pode baixar pelo google drive também se quiser eu acho melhor pelo mega mas aí vai de vocês geralmente vai ter três opções você escolhe a versão do seu windows ou se você for linux e baixa pelo linux o meu windows é 64 eu vou baixar padrão e começou eu vou cortar aqui rapidinho vai ser menos de dois minutos terminei de baixar eu coloquei aqui na área de trabalho você abre ela vai vir esses arquivos aqui o jeito mais fácil de você compactar tudo é você extrair para o windows 64 ou para sua versão tanto faz você renomeia eu coloquei clone hero só e aqui vai ter três pastas esta pasta que você não mexe porque é dos arquivos do clone hero não vai querer mexer nisso a pasta custom aqui você vai poder colocar as suas esteiras aqui você vai colocar os seus background os seus plan de fundos e nesta pasta aqui do vídeo background você vai colocar vídeos para colocar para ficar passando na enquanto você joga e nesta pasta aqui você vai colocar todas as suas músicas que eu vou ensinar também a baixar aqui você vem aqui no discorde deles você vem aqui em custom songs aqui e aqui nas mensagens fixadas vai ter um link você clica ali e vai te levar para uma para uma lista de onde você pode baixar todas as músicas que tem disponível para o clone hero vai ter os fóruns do freds on fire do square hero do c3 que também baixa a música do negócio e aqui nessa parte aqui onde está escrito search aqui você pode procurar as músicas individualmente tipo sei lá vou procurar o rush e aí vai aparecer cada música assim do rush separadinho não vai precisar baixar um pack inteiro você que escolhe aqui também tem todos os guitar heroes todos os rock bands convertidos para o clone hero alguns ainda não estão prontos como esses aqui mas de um tempo de tempo em tempo eles atualizam eles atualizam semanalmente também então se eu não me engano aqui tem pelo menos 200 gigas de música mais ou menos um pouco para mais eu vou baixar uma música aqui só para mostrar como é que baixa a música eu vou baixar direto aqui só para dar um monte e tá dependendo da pasta vai vir para essas daqui simples você clica na última parte aqui fazer download vai converter para um arquivo .rar ou para alguma coisa do tipo a gente vem aqui simplesmente na pasta clone hero abre a parte songs vou abrir o rar aqui na verdade é um zip vou abrir a pasta de songs e pronto agora vamos abrir o jogo e tentar configurar executar aqui você põe a sua resolução tudo que você quiser colocar você pode colocar aqui eu vou colocar vou colocar o modo janela aqui vai ficar mais fácil vou colocar 700 e vim eu vou colocar na guitarra que eu tenho a guitarra do do coisa do clone hero como eu já tenho aqui um momento você vem configurar ações aqui embaixo você vem língua você sobe vai ter português do brasil para configurar o teclado se você for jogar no teclado ou no controle de play 2 ou de xbox você aperta espaço e vai abrir essa parte aqui como eu já estou configurado com a guitarra vai configurar aqui os botões e tudo mais aí eu vou fazendo tipo botão verde você vai colocando você vai definindo o jeito que você achar melhor eu não vou explicar isso porque é muito fácil vocês não vão ter trabalho com isso aqui na área de jogo rápido vai aparecer eu tenho muitas músicas porque né eu já tenho o clone instalado há muito tempo mas se você segurar o amarelo você vai separar por música artista gênero blá 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 tem um monte de coisa se você apertar o azul você vai pesquisar o nome da música se você apertar o azul você vai pesquisar o nome da música eu vou colocar aqui apareceu a música que eu quero se eu apertar o laranja ela vai tipo tá aqui na letra A se eu apertar vai lá pra letra B letra C letra D letra E letra F e vai por assim apertando select vai aparecer as opções posso colocar a música aleatória música aleatória da sessão que é tipo se eu apertar a música aleatória pra pra letra A pra letra F a velocidade da música a velocidade da música vai alterar se ela vai ficar mais rápida ou mais lenta aí você vê se quiser treinar um pouco mais rápido opções de set list você pode criar uma set list você vai selecionar as músicas que você quer você aperta select de novo select aí você pode salvar ou tocar direto e é basicamente isso configurações aí você vai vendo as configurações tem configuração de vídeo de fps de partícula todas essas coisas que tem no jogo modificações tudo mais geralmente eu deixo sem falha porque não acho útil tem configuração para streamer no caso deixa tudo tem umas opções aqui é basicamente isso é basicamente isso qualquer dúvida você vai no discord dos caras pergunta em inglês e se você quiser você pode me mencionar também porque aí eu posso responder vocês você vê aqui na parte help aqui eles respondem todas suas dúvidas tudo que você quiser eles respondem aqui e aí aí você partiu no start o começo eu esqueci aprendi para você criar um perfil aí você digita o nome do seu perfil abre ele aqui você vai colocar o tipo de guitarra se é de guitarra do normal ou a de guitarra do guitarreiro live a velocidade das notas eu geralmente uso de 11 para 13 deixa 12 geralmente modo canhoto você ativa se quiser justi da guitarra se você levantar a guitarra para soltar o especial lá para ficar tudo azul modo de controle isso é para se você tem que ativar se você tiver um controle ativa isso se você for usar um controle e imagem da pista é a imagem que eu coloquei lá que fica naquela pasta customs bot se você por algum cara de motivo quiser usar bot se você quiser que mostre seu nome embaixo da esteira você deixa lá você pode renomear o perfil excluir o perfil eu já tenho o meu aqui se você quiser eu posso aí vai ficar mais ou menos assim velocidade rápida mas é tipo assim é basicamente isso qualquer dúvida escreve aí nos comentários eu estou de boa para responder vou deixar o link para o meu discord também se precisar de ajuda e é isso falou então eu vou deixar o link para o meu eu vou deixar o link para o meu se inscrever eu vou deixar o link para o meu